olá galera, encontrei uma, saírem uma galera vou efetuar o disparo aqui galera é isso ai galera, acabei de derrubar uma sarenha aqui galera saiu da grana galera, saírem uma mão ai galera cachorro com um gambá dele também galera, acabei vacilando, então fez outro gambá animais de 5kg adianta de hoje galera, vamos caçar gambá galera, cachorro com o ar gambá dele beleza e aí e aí